12 horas e 22 minutos, a gente vai trazer agora uma notícia triste, péssima. Uma mãe foi presa em flagrante, suspeita de agredir as três filhas. Segundo os vizinhos que denunciaram o caso, ela chegou em casa bêbada e parece que também havia consumido entorpecente e acabou agredindo as três crianças que estavam em casa. É destaque de polícia, roda policial do programa da comunidade que eu coloco para você agora aqui na tela. Segundo informações da 30ª SICOM, a mãe das crianças foi identificada como Rosilene Tenazor da Silva, de 30 anos. Ela teria chegado em casa drogada e alcoolizada e agrediu as próprias filhas de 3, 5 e 9 anos com socos e arranhões no rosto. A criança de 5 anos foi a que mais ficou ferida. E os vizinhos é que ouviram o barulho da agressão e logo acionaram a polícia. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Rosilene passou aqui pelo IML, onde fez o exame de corpo e delito e saiu direto para a cadeia e vai responder pelo crime de maus tratos. É uma pena, eu queria ter perguntado dela, por que tu fez isso mesmo, hein? Né? A gente se pergunta, né, uma hora dessa, como é que uma mulher chega a esse ponto? Porque o amor de mãe é o maior amor que tem. Todo mundo que é mãe diz isso. Eu não sou mãe, infelizmente, mas minha mãe diz isso. Você só vai saber o que eu sinto, minha filha, quando você for mãe. Aí vem uma mulher, porque tem problema pessoal dela, frustrada aí com a vida dela, usando entorpecente e bebida, segundo aí o testemunho dos moradores, dos vizinhos dela, e faz uma desgraceira dessa com as filhas. Mas, que situação, né, que coisa triste, que coisa triste. E aí a gente questiona aquilo, né, como é que uma mulher dessa ensina amor para uma criança dessa? Se Deus quiser, nenhuma dessas três aí se tornarão, nenhuma delas vai se tornar pessoas violentas, pessoa violenta, uma pessoa violenta e nem criminosa. Mas como é que uma pessoa como essa aí ensina educação, ensina amor, ensina respeito, ensina moralidade para uma criança? A criança cresce, só viu isso a vida inteira, violência e agressão, vai dar o que para o mundo? Vai dar isso, violência e agressão. É por isso que a gente discute, todo mundo quer matar menor, de que menor é violento, menor é isso, tem realmente, menor é violento. Quem menor aprendeu isso em casa? Tem muito menor por aí que só teve isso, tristeza em casa, droga e entorpecente. E infelizmente, esse é mais um caso, ainda bem que ela foi presa. 12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Vamos falar de economia? Te muda de assunto um pouquinho? Olha só, o Diese informou hoje o preço da cesta básica. O Fred Rocha foi lá cedinho para acompanhar o que foi que teve aumento, o que virou vilão, o que virou ruim, o que não virou, como é que está o preço da cesta básica, os itens, como é que estão os itens de cada um dessa cesta básica aí. Porque parece que a coisa está piorando, viu minha gente? Mas a gente tem fé que a crise vai acabar. Coloca na tela, Fred Rocha. Os dados foram divulgados pelo Diese agora pela manhã. Dos 12 produtos da cesta básica, 8 ficaram mais caros e 4 mais baratos. Relacionado, julho a junho, houve um aumento de mais de 5%. Quem está aqui ao meu lado é o Hinaldo Seixas, diretor técnico do Diese. Dos produtos que ficaram mais caros, temos o tomate, o feijão e a manteiga. Qual que é o motivo? Bom, o tomate a gente já sabe aí que ele é um produto que impacta muito o clima. Qualquer variação climática, ele é muito sensível a isso. Então nós temos aí o tomate chegando do sudeste, é um pouquinho mais caro e isso impacta também no tomate local. Lá você está em inverno, a maturação desse produto é mais lenta, então o custo de produção passa a ser um pouquinho mais caro, né? E ele chega aqui com preço mais barato, apesar de que ele no ano acumula inclusive queda. Nós tivemos um primeiro momento aí, naqueles primeiros meses aí que ele foi o grande vilão, com aumentos significativos e depois ele começou a ceder, ceder e passou uns quantos meses caindo. Nós tivemos tomate que chegou a custar 8, 10, 12 reais em muitos mercados e chegamos aí a meses antes, 12 meses anteriores para encontrar tomate de 2 e tal, 3 e alguma coisa, né? O feijão não, o feijão ele já vem acumulando essa problemática do impacto das duas safras anteriores por conta da estiagem prolongada, a entrada da terceira safra não foi suficiente para regular a oferta e ele mantém essa pressão de alta aí que nós já temos aí acumulado no ano de 96% do feijão carioquinha, né? A manteiga é um derivado do leite, o leite vem sofrendo também aumentos, né? Então, claro, se o produto básico dele, que é o leite, tem aumentos, com certeza a manteiga vai ter aumento. Isso daí também por conta, talvez, muitos aspectos ligados ao clima do sul, no inverno rigoroso, os pastos se queimam, né? Com as geadas, você tem que entrar com farelo. Por que a carne foi o produto que ficou mais barato? É, aqui, às vezes, essas questões não são explicadas a nível nacional, até porque, no caso da carne, nós importamos grande parte, né? Nós temos produção local, nós temos uma grande produção, né? Aqui do Baixo Amazonas, aqui, mas também importamos carne do Acre, que é uma carne que, normalmente, não é muito cara, e a carne abundante aqui do Centro-Oeste. Nós temos aí um componente da carne que, esse mês, nós tivemos essa pequena redução de 2%, mas isso não quer dizer que, no mês que vem, nós não temos um aumento dela, porque são produtos muito sensíveis, né? Muito obrigado pelas suas informações. Para o Manawara comprar os produtos da cesta básica, ele precisa, fazendo um comparativo, gastar quase 50% do salário mínimo. Por conta desse aumento, quando relacionado julho a junho, de mais de 5% no valor da cesta básica, Manaus ocupa a 15ª colocação no preço das cestas básicas mais caras do país. Fred Rocha, para o Agora. Obrigada, Fred. Tu ganha R$ 880, R$ 440, só para comprar comida. Vive com o resto como? Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto